E se você não mais recebesse seu ganho mensal, quanto tempo você sobreviveria? Eu sei que esta pergunta realmente não é fácil de ser respondida, mas antes de você realmente respondê-la, eu gostaria aqui que você deixasse seu like, compartilhasse com seus amigos, se inscrevesse no meu canal e que pudesse realmente pensar nessa resposta de forma estruturada, eu vou te ensinar hoje. Essa pergunta é tão importante que ela se encontra no meu best-seller, livro Terapia Financeira. Olha só, se a partir de hoje você não mais recebesse seu ganho mensal, por quanto tempo você manteria o seu atual padrão de vida? Essa pergunta encontra-se no meu livro Terapia Financeira. E acreditem, todas as minhas palestras, cursos, até mesmo terapias financeiras, eu venho fazendo essa pergunta e a resposta tem sido assim, muito pouco tempo por parte das pessoas, na sua sustentabilidade financeira. Mais de 95% das pessoas responderam até, no máximo, 3 meses. Ou seja, as pessoas não têm nenhuma condição de sobrevivência se perdesse seus salários, seus ganhos. E isso tem sido um grande problema, até mesmo para quem já está aposentando-se, né? Lógico, ele para de ganhar o seu recurso natural do trabalho e vai para uma aposentadoria. Só que o INSS, a gente sabe que também não vai dar qualidade de vida para esses nossos aposentados. Vídeo os nossos pais, os nossos avós, que hoje precisam de ajuda dos seus próprios filhos, e até mesmo de quem, um amigo, quem não tem parentes, para poder realmente ter uma vida, pelo menos, mediana. Agora, eu pergunto a você. Como está a sua vida financeira? Como está a sua sustentabilidade financeira? Tem muito ainda para a gente buscar, lógico. Agora, é possível a gente mudar essa história ou esse fim? Sem dúvida alguma, é preciso que você se eduque financeiramente. Temos problemas, sim, no Brasil, de concepção, na estrutura dele, em relação à previdência social. Se não temos previdência social que não vai nos sustentar no futuro, a hora é esta. Agora, eu faço uma outra pergunta para você. Volte 10 anos, se você tem aí acima de 30 anos, volte 10 anos e faça essa mesma pergunta. Você que tem 40, 50 anos, volte 10, volte 20 anos e faça essa mesma pergunta, se você não mais recebesse esse ganho mensal, por quanto tempo você manteria, quando lá atrás você perguntasse para você mesmo? A resposta seria qual? Talvez a mesma de hoje. Por isso, resolvi gravar esse vídeo hoje. É a hora da gente mudar os próximos 10, 20 anos. Mas para isso, é preciso, sim, assumir o comando, as rédeas da sua vida financeira. Caso contrário, as consequências serão praticamente aquelas que a gente já conhece dos nossos pais e avós. Então, vamos agora sair dessa situação de instabilidade, de insegurança financeira, ok? Se você responde para mim, eu estou até um ano, dois anos, você pode sim estar no caminho. Legal. Agora, quanto será o tempo realmente adequado? Como é que faz isso? Bem, depende. Se você tem 20 anos de idade, você, lógico, está começando aí a sua estrutura. Chamamos isso de uma reserva financeira que você vai acumulando para você ter sustentabilidade. Então, isso significa, eu não posso pensar também só em guardar dinheiro lá para o futuro. Eu preciso guardar dinheiro para todo momento da minha vida e, em especial, dos meus sonhos, curto, médio, longo prazo. Mas quando falamos de sustentabilidade, também falamos de reservas estratégicas. Aí eu defino lá que eu vou guardar um dinheiro para o sonho de curto, de médio e de longo prazo e eu não consigo ter reservas também, aquelas que são estratégicas. Reservas essas de eventualidades. Isso tem derrubado os sonhos do futuro para muita gente. Então, nós precisamos ter sim uma reserva que possa garantir os sonhos de curto, de médio e de longo prazo, mas também ter uma reserva estratégica para que você não deixe os seus sonhos serem objeto de perdas. Como fazemos isso? Eu vou deixar para vocês aqui hoje uma fórmula, uma planilha, para você até começar a entender que os juros podem ser seu aliado nessa situação e que você precisa fazer a lição de casa. Você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro, porque certamente tem excesso. Como eu já falei em outros vídeos aqui nesse canal Dinheiro à Vista. Mas, eu posso lhe afirmar, é preciso tomar realmente consciência, porque o dinheiro que a gente ganha e ganhará daqui para frente, é preciso que eu represse, que eu guarde, que eu proteja uma parte dele para essa finalidade. Sustentabilidade se faz com dinheiro retido, protegido, salvo, ou seja, poupado. Eu preciso guardar parte desse dinheiro para que eu possa ter uma qualidade, uma sustentabilidade de vida. Então, eu coloco para você, pelo menos, olhar para dentro do seu dia a dia, ver quanto dinheiro você tem, ganho, quanto dinheiro você está gastando, tomar uma decisão de guardar parte desse para esta tal sustentabilidade, que nós estamos falando que seria uma aposentadoria sustentável. Nossa, estão falando de uma coisa difícil? Não. Guardando 5%, 10%, de preferência 10%. Imagina que você ganhe 2 mil, guarde lá 200 reais. Eu vou fazer aqui uma simulação. 200 reais, guardando todos os meses, corrigindo esse valor anualmente, pelo menos em 10%. Ou seja, o ano que vem vai ser 220, e assim, cada ano que passar, você vai corrigindo 10% ao ano. Ok? Para superar aí o valor da própria inflação. E corrigindo, lógico, colocando esse dinheiro a 0,8%. Ou seja, um fundo de investimento, um CDB, ou até mesmo tesouro direto. Olhe os resultados. Durante um ano, você terá mais de 2 mil e 500 reais. Em 10 anos, você terá aproximadamente 60 mil reais. Em 20 anos, mais de 300 mil reais. E em 30 anos, mais de um milhão de reais. Percebeu como o dinheiro pode trabalhar para a gente? Por isso, eu quero aqui chamar a sua atenção, realmente, para que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo se faz você buscando pelos seus números. O número do seu sapato, da sua independência financeira. Vou deixar aqui esta fórmula que eu fiz esses cálculos. E vou falar para você, pratique. Lá você coloca os seus números e você terá os valores que você realmente precisa saber. Se você não souber, se você não praticar, você não vai conseguir alcançar a sua sustentabilidade. Aquela pergunta, esta pergunta, não pode mais ficar à deriva. Essa resposta precisa vir à tona, precisa vir hoje. E esse vídeo tem esse propósito, fazer você não mais depender de terceiros. E principalmente, assumir de verdade a sua vida, a sua qualidade de vida, em especial, para que você possa ter uma vida saudável lá na frente. Mas é preciso construir. Essa escada existe e você precisa subir o primeiro degrau. Então, para fechar esse vídeo, não esqueça de baixar aqui a planilha. chamamos ela de fórmula da independência financeira. Pratique, baixe aí no seu computador. Você vai realmente ficar muito feliz. E não deixe aí de compartilhar com os seus amigos. Até o próximo vídeo.